No último episódio de Final Fantasy X, Yuna foi sequestrada pelos Albed, mas conseguimos resgatá-la após destruir uma máquina em um navio. E finalmente os B-Side Aurocs conseguiram levar a melhor no torneio de Blitzmoor, vencendo os Lucas Bowers. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games, vamos continuar a saga de Final Fantasy X. É aqui onde paramos no último episódio, vamos ver o que vai rolar nessa cena. Vai ter uma batalha aí, já vamos atacar. Mais alguns inimigos. O que será que está acontecendo? No meio da partida de Blitzmoor, aliás, no final dela aparece esse monte de inimigo? Muito estranho isso. Olha só, não para de vir. Eu também. Bom dia. Caramba, não para de vir Vamos lá, Waka Bate aí Ataque da escuridão não vai ajudar muito nesse momento Acho que eu vou usar o Overdrive do Tidus Não, vou deixar para outra batalha Vou ter que jogar uma pote para o Tidus Está com pouco HP Olha só, não para de vir inimigo, caramba O que está rolando, cara Vamos usar um item Poção Tidus Estou batendo alternado assim porque o Waka não consegue dar hit kill o Tidus E já consegue Muito bem, acho que agora já era, não é possível O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha essa cena que bacana Olha quem está aí É muito estiloso Ele esbanja a confiança O que está acontecendo? Auron! Desculpe, você o conhece? Sim, o melhor guardião que nunca foi! Tidus! Caramba, eu sou muito ruim! Tudo bem, vai! Agora com o Aka, vamos bater o ataque da escuridão Para o inimigo não nos acertar Com Aura eu vou bater e depois eu curo o Tidus Por enquanto... Olha, ele acertou o golpe ainda Se tivesse pegado o Tidus, tinha dado ruim Quebrar força? Vamos ver como funciona Olha, que legal! Você quer bater no Auron, amigo? Aí não! Vamos lá, Waka! Tidus! Tidus! Esse inimigo é fortinho, está aguentando bastante pancada Tidus! Olha, essa cena é simplesmente épica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OE SPITA Este é um dos Aeons mais fortes do jogo, o Anima. Simplesmente épico, vamos salvar aqui e já voltamos. Você está realmente deixando, Cap'n? Não devemos se levantar primeiro? Una precisa de mim com ela agora. Eu não posso estar ficando em uma cama. Sim, mas... Vamos, olhe bem! A temporada de seca de blitz já começou. Não faça essas faces, sim? Bom, veja vocês, garotos. Você vai bem. Cap'n... Eu não posso ouvir você! Cap'n! Você está certeza? Nunca gostei de lutar, de qualquer forma. Desculpe se eu me deixei, Yuna. Eu tenho algumas promissões para manter, sim? De agora, eu sou o seu guardião full-time. Então, bem-vindo de novo, Sr. Waka. Bom de ter você conosco. Sim. É bom de estar aqui, sim? Então, tem alguma notícia sobre o que aconteceu? Não realmente. Nós não sabemos de onde os fiends virem. O Maester Micah está seguro e suave. Obrigado ao Maester Seymour. É isso. O Maester Seymour, é tão poderoso. Realmente, o Aeon dele era muito poderoso, Yuna. Diz que aparentemente ele estava meio preso, né? Parece que não conseguia mostrar toda a sua capacidade. Ei, você! Não se senta lá. Tudo isso é a sua culpa. Estar se amado por sin, terminar aqui em Spira, não poder voltar para o Zanark, tudo, tudo! Eu te digo, é tudo a sua culpa. Quem é você, de qualquer forma? Você conhece meu velho, não você? Sim. E você também conhece o pai de Yuna? Isso é verdade. Ei, cara, não há como. Isso é simplesmente impossível. Não há nada impossível sobre isso. Jekt, Rosca e eu... juntos, nós derrotamos Sin 10 anos atrás. Então eu fui para Zanarkin, onde eu assisti sobre você. Para que um dia, eu pudesse trazer você para Spira. Por que tem que ser eu? Jekt me perguntou. Ele está vivo? Ele está vivo? Isso depende do que você quer dizer de vivo. Ele não é mais humana. Mas então... Eu senti algo aberto lá naquela caixa, não é? Você deve ter sentido ele quando você veio em contato com Zanarkin. Isso não pode ser. É. Sin é o Jekt. Olha essa revelação. O Sin é o Jekt. Simplesmente épico. Não, isso é ridículo. Não há jeito. Eu não acredito em você. Mas isso é a verdade. Você vai ver por você. Vá comigo. Se eu disser não... Toda história deve ter um fim. Eu não me importo com suas histórias. Eu entendi. Desculpe que você se sentiu assim. Desculpe, então. Vá ou não vá, é a sua decisão. O que eu devo dizer? Você me diz que é a minha decisão. Mas eu não tenho uma escolha, não? Você é a única pessoa que pode me dizer o que está acontecendo. Eu tenho que ir com você. Eu tenho que! Irritável. Eu sei. Ou você está com medo? Ou você está com medo? É tudo bem. Oren. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. E voltar para o Zanarkand. Isso é a pena de Jecht. Já podemos controlar o personagem, depois dessas altas revelações, meu, é Final Fantasy X, é uma das histórias mais tops de todos os jogos, o sim é o Jacket, vamos salvar aqui o nosso jogo, agora vamos seguir a flechinha vermelha, que vai nos levar para fora dessa cidade, finalmente vamos tomar o rumo na nossa história, vamos onde os Crusaders estavam aquela vez, por essas escadas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver ele. Oh! Uou! Sr. Auron! Ele é muito respeitado pelas pessoas, o Auron. Yuna. Sir. Eu desejo ser seu guardião, você acertou? Ah! Você está sério? Você refusou? Não, não. Nós acertamos, certo, todos? Claro, claro. Não tem problema nenhum. Mas por que? Eu prometi Brasca. Você prometi? Meu pai? Obrigado, Sr. Auron. Você é bem-vindo para nos reunir. E ele também vem. Olá, galera. Olá, pessoal. Olá. Olá, galera. Eu prometi a Jekt. É Sr. Jekt vivo? Não posso dizer. Não vi ele em dez anos. Eu... Vejo. Você se encontrai eventualmente. É. Estou esperando para ele. O que é o nosso itinerário? Onde estamos indo? Ei, venha comigo! Lembre-se, você está sofrendo de toxina do sin, não diga o outro lado. E agora vamos falar com a Iuna. Hum, eu realmente não acho que isso vai ajudar esta vez. Você sabe o que? É engraçado dizer isso mesmo, mas os summonadores e seus guardiões são meio que como a espira de luz de luz. Oi, a lot of people in spirit depend on us. Eu aprendi a praticar sorrisos quando eu me sinto triste, você sabe? Eu sei que é difícil. Sim, eu entendo. Eu acho. Certo, agora vamos ver o que você pode fazer. Hum? Vamos! Isso é engraçado. Agora, tenta rirando. O que? Vamos, me mostre. Tomei! Você provavelmente não deve mais rir. É muito engraçado. Foi sua ideia. Obrigado. Eu quero que minha jornada seja cheia de risco. Ok. Se nós devemos separar, apenas whistle. Eu vou sair. Eu prometo. Bem, vamos lá. O que você está vendo? Nós estávamos apenas preocupados. Vocês podem ter ido louco. Desculpa. Bem, então. Tudo bem. Agora, vamos para o templo em Jose. E guardiãs. Não esqueça de sorrir. Muito bem. Aqui é uma das partes que eu mais gosto do jogo. Você tem uma liberdade maior para conseguir andar, fazer suas coisas. É bem dizer o começo do jogo que você tem a sua liberdade. Vamos dar um save aqui. Vamos dar uma olhada o que temos por aqui, então. Vamos. Vamos lá. A legião conhecida hoje como os Crusaders. Em apenas um pouco de tempo depois de sua founding, seus ranks cresceram throughout Spira. Os maestros de Yevon fecham um uprising e acusam eles de rebelão. Então, Lord Mehen walked along this very road para ir fazer suas charges e reflete eles. Ele sucedeu em ganhando a maestros de trust, e seu legião se tornou um armamento de Yevon. E seu legião se tornou a maestria. Foi então que Yevon lhe deu o nome de Crusaders, que eles tinham mantido desde sempre. E o resto é história. Ha! Esse parece lento. É também difícil. Deixe-me lidar com isso. Não de forma! Eu posso levar! Defender, defendeu. Agora vai o Auron. Para mostrar como se faz. Eu disse que o Sr. Auron é o melhor! Ha! Eu poderia ter feito isso. Galera, antes de continuar, então, vamos encerrar o nosso episódio por aqui, que ele já está um pouco extenso devido às várias cutscenes que teve. Então, nos vemos no próximo. Um forte abraço. Se você gostou, deixa aquele joinha. E até o próximo episódio de Final Fantasy X. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti